É um muito bom treinador, ele tem vindo a demonstrar isso, por isso todos nós treinadores vamos, sobretudo um português, e eu sempre o esqueci várias vezes, sobre ele próprio e todo o trabalho que ele fez por todos os clubes, mas sobretudo no Benfica, por isso o fantasma, ele não é uma pessoa, é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que gosta daquilo que faz, sempre demonstrou não só a sua qualidade, mas a sua paixão, e é aquela que eu praticamente tenho desde que nasci, ou seja, desde que eu identifiquei a minha paixão pelo futebol, é essa paixão que eu vou expressar todos os dias, com fortes convicções, das minhas ideias, da minha liderança, da capacidade que eu e o meu staff tenho e também de todos os jogadores que estão no elenco, por isso eu penso. Vamos entregar, vamos entregar, vamos trabalhar muito juntos. Felipe, 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 deixa eu dar um presente aí, muito obrigado. Dá aí, dá aí, dá aí. Muito obrigado, obrigado. Paulo, esse é um dos livros que vocês têm contato com a assessoria, o calendário do Flamengo, cada dia, um ano, tem uma marca importante, uma data importante, então acho que vai te ajudar muito. Vai me acompanhar, com certeza. Vai acompanhar, mais um presente. Paulo, muito boa sorte. E obrigado pela vossa presença. E saiba que estamos sempre aqui, para o que o senhor quiser, precisar da gente, estamos juntos na sua volta, com a mala cheia de títulos, a gente ajuda a carregar os troféus. Vamos, vamos nisso, vamos nisso, vamos comemorar juntos. Muito obrigado. Obrigado a vocês. E leve a nossa vida. Muito obrigado. Vai pra cima deles, falou. Vai pra cima deles, falou. Afasta, afasta, afasta. Calma, calma, calma. Vamos todo mundo aqui com o Paulo, co. Vamos geral, vamos geral. Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre, eu e de sempre, é meu maior Flamengo! Baixa aí, baixa aí, baixa aí! Baixa aí, baixa aí, abre mais, abre mais, abre mais! Vai para trás, vai para trás! É isso! Flamengo, Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre, eu e de sempre, é meu maior prazer, ver no ganhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer!